Oi, oi, meu povo, como vocês estão? Hoje eu vou fazer um study vlog narrado e vou mostrar como eu estudo para uma prova, e nesse caso eu estou estudando para uma prova de genética e evolução. E eu estou amando essa matéria, mas ela é bem complexa, então eu imagino que a prova esteja difícil. E as matérias que eu preciso revisar são mutagênese, reparo do DNA, mitose e meiose e alterações numéricas e estruturais dos cromossomos. Eu tirei e colei esse post-it no meu fichário mesmo para poder revisar de novo algum dia, caso eu precise, e escrevi ali, revisão para a prova 2, e é isso. Aí sim eu comecei a estudar. E olha o tanto de coisa que eu preciso ler. Meu pai amado, haja matéria. E como minhas aulas ainda estão online, eu consigo anotar literalmente tudo que o professor fala. E eu amo isso, gente, eu me adaptei muito bem ao online e eu não faço ideia de como faz anotações durante a aula presencial. Mas é isso, eu vou ter que descobrir e me adaptar de novo quando voltar. Então, basicamente, o que eu faço é, eu leio tudo que eu anotei durante as aulas, escrevo algumas observações se for necessário, e depois procuro pela matéria em aulas do YouTube e escrevo o que eu aprendo dessas aulas. Isso, para mim, é como se fosse uma revisão aprofundada. É ótimo, porque além de revisar o conteúdo das minhas aulas, eu também estudo aquilo de novo com vídeos de outros professores. Então, eu aprendo muito bem fazendo assim. Gente, mudando de assunto, minhas aulas presenciais voltam em maio e eu vou lotar esse canal de vídeos indo para a faculdade, vídeos da minha rotina. Gente, eu estou tão animada, eu não consigo nem medir minha ansiedade, porque eu até tinha uma rotina, sabe? Eu entrei em 2020 e fiquei lá uma semana e três dias na faculdade, mas aí veio a pandemia. E eu até tinha criado uma rotinazinha para mim, que era assim, eu acordava, colocava água para esquentar, tomava banho, saía, fazia meu café e ia para a faculdade. Ah, nem que delícia lembrar desses tempos! Mas eu mudei muito de dois anos para cá. Eu vi uma pessoa muito mais minimalista, meu estilo de roupas mudou, minha cabeça, minha mentalidade mudou, sabe? Então, eu não faço ideia de como vai ser. Eu acho que vai ser tudo bem diferente. Mas, apesar de tudo, eu quero muito compartilhar tudo com vocês dessa nova fase da minha vida que está por vir. Eu tenho certeza que o meu TikTok e o meu Instagram vão ser só vídeos de limpeza e de culinária, porque lá eu moro sozinha, então eu acabo cozinhando para mim quando eu não como lá no restaurante da faculdade. E aí eu tenho certeza, só vai ter vídeo de gente fazendo bolo, de gente fazendo macarrão. Nossa, gente! E de limpeza, meu Deus! Eu preciso muito de dicas de produtos de limpeza, porque eu não entendo nada disso. Mas, né, redes sociais estão aí para me ajudar. Vou precisar de vídeo daquelas pessoas que vivem por conta dele. Limpar a casa e aí eu vou aprender com ela, sabe? E é assim que funciona. E aí, eu vou aprender com ela, sabe? Nesse dia eu estava com muita TPM e acabei indo deitar no sofá para estudar. Em minha defesa, eu estava com TPM, então ok, eu podia fazer isso. Mas não façam o que eu faço, ok? É sério, não façam isso. Mas quando eu estou de TPM, eu preciso de conforto, eu preciso de carinho, eu preciso de muito chocolate e não tinha chocolate. E nem carinho. Então, pelo menos conforto eu tinha que ter. Mas estudar deitado é muito ruim. O cérebro não entende que eu estou estudando, sabe? Ele entende que eu estou ali, em horário de lazer. E isso é muito ruim. Não façam isso. Gente, olha que interessante. A gente está estudando sobre agentes mutagênicos químicos e suas consequências. Então, por exemplo, o mutageno 2-aminopurina é um agente análogo de base e aí tem um evento mutagênico, que nesse caso era mutação por transição. Nossa, gente, essa matéria é muito incrível. Sem brincadeira. E depois tem gente que fala que biólogo só estuda animal e planta. Olha essas tabelas no meu fichário. Meu Deus! Depois que eu terminei de ler tudo o que meu professor tinha passado em aula, eu fui procurar por vídeos do YouTube para poder estudar. E eu vou deixar na descrição os vídeos que eu usei para cada matéria. E todos são de professores que eu admiro muito. E se vocês estiverem estudando essa matéria também, eu espero que os vídeos possam ajudar você. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo narrado e eu espero que esteja ficando bom. Mas vocês gostam de vídeos narrados assim? Porque eu particularmente gosto muito. Eu amo assistir history vlogs que são narrados. Parece que eu presto mais atenção. Não sei. Me falem se vocês gostam desse tipo de vídeo que eu posso trazer mais. Porque com certeza os próximos ficaram melhores, já que esse é o meu primeiro vídeo assim. E eu acho que esse deve ser meu décimo segundo vídeo do canal. E esse ano eu quero postar bastante por aqui no YouTube. Mas é complicado, porque para editar eu demoro muito tempo. E por mais que eu arrume tempo do além, tipo, né, para fazer as duas faculdades, para estudar cursos à parte, para postar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes fica complicado arranjar um tempinho para editar. Mas é sempre bom postar e me conectar com vocês. Eu gosto muito de mostrar essa parte da minha rotina real. Então, gente, voltando ao assunto do vídeo, assim que eu acabei de estudar, eu revisei tudo de novo e já fui fazer a prova. E eu acho que eu fui bem, viu? Porque, assim, todas as questões fechadas eu acertei, mas as abertas têm que ser corrigidas ainda. Mas eu acho que eu fui bem, sim, no geral. Eu tive que pesquisar muita pouca coisa, que eram coisas que eu não tinha estudado. Mas no final deu certo. Eu recomendo muito esse tipo de estudo, de revisão aprofundada. E é normal cair coisa que a gente não estuda. Eu acho que isso sempre vai acontecer na vida. E como está online e eu tenho a possibilidade de pesquisar, é óbvio que eu fui correr atrás da resposta, mas isso aconteceu muitas poucas vezes, porque basicamente eu estudei tudo o que caiu. E aí 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 Deixa eu contar pra vocês uma ideia que eu tô tendo ultimamente. Ultimamente O Youtube tá com esses shorts E aí 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 Porque isso é muito famoso lá na gringa, né? Tipo Ah, e um videozinho mostrando o que eu tô comendo, o que eu tô estudando, uma musiquinha lofi por trás e fica muito aesthetic. Nossa, eu adoro, sério. Eu acho que eu vou acabar fazendo isso pra ver no que que dá. E eu espero que você tenha gostado e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem como vocês gostam de assistir vídeos de estudo que eu trago mais desse tipo pra cá. E aí eu tô aí marcando minha última bolinha de estudo e é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e um cheiro.